Olá pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje trarei uma mágica utilizando uma moeda, certo? Eu gosto dessa mágica, pois eu utilizo essa mágica como mágica de improviso e ela é boa, pois você pode fazer com qualquer outro objeto que seja pequeno. Eu já vi mágica fazendo essa mágica utilizando um celular, é muito mais complicado, mas é possível. Então, eu gosto bastante dessa mágica e vou apresentá-los a vocês hoje. Para essa mágica, como eu disse, eu vou utilizar essa moeda aqui, tá bom? Mas eu vou precisar da sua ajuda, então estica essa sua mão. Ou melhor, você é destro, não é? Então estica aquela sua outra mão ali. Isso, perfeito, aqui ó. Mas preste atenção, com a moeda nessa minha outra mão, com apenas um estralo de dedos, a moeda simplesmente desaparece não só dessa mão, como da outra mão também. Galera, como vocês viram, é uma mágica bem simples, eu simplesmente faço um objeto desaparecer, mas eu gosto dessa mágica para utilizar como mágica de improviso. Tem aquele momento que você não está esperando que a pessoa pede para você fazer uma mágica, ela tem só uma moeda, ou então ela chega em você e fala, faz uma mágica com uma moeda. Aí você pode fazer essa mágica de improviso, pois fazendo essa mágica vai deixar a pessoa, tipo, meio bugada, assim. E para realizar essa mágica é bem simples, você vai precisar de apenas uma moeda e jeans, calça jeans. Por quê? Porque você vai ter que jogar a moeda no seu bolso. É, eu não lembro o nome dessa técnica, se eu lembrar na edição, eu vou colocar aqui embaixo. Mas a técnica é simples, você vai distrair a pessoa fazendo esse movimento de ida e volta. Enquanto isso, você vai ficar com a sua mão no bolso, vai ficar mais ou menos assim, tá bom? Você vai falar, bom, estica essa sua mão que eu vou precisar da sua mão para a mágica. Ou melhor, você é destra? É destra? Então estica a outra mão. Você viu que o tempo todo falando, esse discurso eu fico com a mão indo e voltando. Então, quando eu for jogar a moeda no bolso, este movimento não vai ser tão suspeito para ela, porque eu fiquei o tempo todo fazendo este movimento. Você vai ficar com a sua mão no bolso assim, como se você estivesse com a mão no bolso normal. Mas, quando você for jogar a moeda no bolso, você vai simplesmente abrir a mão assim, ó. Você vai meio que fazer uma concha para a moeda cair nesse buraco, certo? É bom, por quê? Porque você pode jogar a moeda na sua mão, em direção à sua mão, e ela batendo na sua mão, ela vai diretamente cair no bolso, certo? Então você vai fazer o seguinte, é, bom, você viu a moeda, certo? Estica a sua mão para me ajudar na mágica. Ou melhor, você é destra? Nesse momento que você perguntar para ela, você é destra? Você vai olhar no olho dela. Por quê? Porque olhando para o olho dela, ela vai olhar para você. E esse é um bom momento para você jogar a moeda no bolso. Caso você meio que se perca e não jogue a moeda neste momento, você pode jogar a moeda no momento em que você pede para ela esticar a mão da direita, certo? Você vai fazer o seguinte, bom, para essa mágica eu vou precisar da sua mão. A mágica vai acontecer tudo na sua mão. Então estica essa sua mão para mim. Ou melhor, você é destra? É destra? Então estica a outra mão. Viu? Neste momento eu falo, então estica a outra mão. Quando eu volto com a mão da moeda para cá, eu simplesmente jogo a moeda para o bolso. Então eu falo, estica a outra mão, certo? Fazendo este movimento, a moeda já está aqui no meu bolso e aqui na minha mão já não tem mais nada. É um movimento bem sutil, é um movimento bem rápido que a pessoa tem que ter um olho muito ninja para conseguir ver a moeda indo para o bolso. Então é simples, você vai estar com a mão no bolso, você vai falar, bom, estica essa sua mão para me ajudar na mágica. Ou melhor, você é destra? É destra? Então estica a outra mão para me ajudar. E seguinte, eu vou passar a moeda aqui para a outra mão e com apenas um estralo de dedos, a moeda simplesmente desaparece. Então é uma mágica bem simples, uma mágica bem legal. No momento que eu jogo a moeda para o bolso, eu tiro a mão, faço este movimento. Então eu pego o nada, depois eu estralo os dedos e faço o nada desaparecer. Então você vai simplesmente pedir para a pessoa esticar a mão da esquerda. Se ela for canhota, você vai pedir para ela esticar a mão da direita. Você vai falar, bom, estica essa sua mão para me ajudar na mágica. Como melhor você é destra? É destra? Então estica a outra mão. Aí depois que você fazer isso, você vai simplesmente passar o nada para a outra mão, vai estralar os dedos e vai fazer o nada desaparecer. Galera, espero que vocês tenham gostado da mágica de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.